O nosso assunto agora é estética, então pode rodar a vinheta. A gente tradicionalmente mostra as últimas novidades em tratamentos estéticos. Para uma indicação correta e resultados adequados, a formação profissional e acadêmica é essencial. Por isso, boa noite. Seja bem-vinda à professora do curso da UBRA, curso de Estética e Cosmética, professora Priscila Batista Paiu. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Vamos falar hoje da sua profissão, da importância da vida acadêmica e depois a preparação para o mercado de trabalho. Afinal de contas, em casa, alguns procedimentos que a gente dá as dicas aqui, até que dá para fazer. Alguma coisinha. Mas é sempre importante a presença de um profissional formado para isso. O que tem de clínica hoje oferecendo tratamentos que a gente não sabe. Por exemplo, posso citar um aqui, professora? A senhora pode até me corrigir. Dá para fazer vários tratamentos assim que trazem um risco maior para a saúde. Posso citar um só para dar um exemplo? Por exemplo, eu tenho muita desconfiança com o tratamento de depilação a laser. A gente sabe que tem dermatologistas que fazem e clínicas especializadas para isso. Mas a gente nunca sabe qual é a procedência, se realmente tem alguém capacitado ali para operar um equipamento desse. Então tem muitos procedimentos desses que trazem um risco maior assim para a população que começa a fazer esses tratamentos. Então depilação a laser, pilha, microagulhamento. São técnicas, às vezes, que podem trazer um prejuízo maior. E não tem nenhuma fiscalização que diga que esse equipamento só pode ser operado por um profissional formado em faculdade X, por exemplo. Então tem algumas já mais específicas, que são já de uso médico. Agora, outras, às vezes, que são usadas na estética mesmo por outros profissionais, farmacêutico, biomédico, o mesmo tecnólogo em estética, não tem muita fiscalização, o que é um risco muito grande. Então, às vezes, pessoas sem formação de nível superior acabam utilizando o equipamento de uma maneira inadequada. E por isso tem tantos acidentes assim na estética. Bom, não só equipamentos, mas também produtos químicos. A gente, seguido, fala de produtos químicos. Até menos produtos, às vezes, que são até proibidos de serem usados e continuam sendo usados por, obviamente, pessoas que não são especializadas, né? Exatamente. Então tem casos, assim, de tratamentos capilares que usam produtos ilegais. Tem, às vezes, pessoas que menosprezam o trabalho do profissional e tentam fazer em casa. Então, alisamento capilar feito com hidróxido de guanidina é muito utilizado. Muitas pessoas usam em casa e acabam tendo, às vezes, sérias queimaduras por causa disso. Sim. Porque não vão até um profissional. Às vezes, pensa que é um tratamento muito caro para fazer, então prefere fazer em casa. Então tem um malefício muito grande. É, famoso, o barato sai caro. O barato sai caro. E o barato sai caro e te deixa careca, se for o caso, né? Muita gente traz tratamento estético e percebe que é muita técnica e estudo para essa aplicação, né, professora? Há demanda nas clínicas hoje, espaço de beleza, que realmente valorizam esses profissionais? É um mercado em crescimento, a gente pode dizer? Sim, é um mercado em grande crescimento, está em ascensão. Então, cada vez mais a população está exigindo um profissional adequado. Então, exigindo que ele tenha uma formação de nível superior. Então, é interessante que aqui na UBRA a gente tem o curso de tecnologia e estética e cosmética. Agora, o bacharelado em estética e cosmética, que é o único aqui no Rio Grande do Sul que está aprovado. É o único no estado? Se alguém quer se formar, compra bacharelado. Como bacharelado só aqui. Então, é um bacharel, literalmente, só aqui na UBRA. Só aqui na UBRA. Não existe nenhum outro espaço? Não existe ainda. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não existe. Então, está abrindo. Então, para pensar, o curso surgiu em 2003. Então, ele cresceu muito nos últimos anos, o que é super importante. Agora, tem a demanda não apenas da faculdade, mas também da pós-graduação. Então, exigir que faça uma especialização. No meu caso, foi especialização, mestrado e doutorado agora. Sim. Então, é importante se aprofundar e tentar compreender realmente como funciona todo o sistema, todo o organismo, para saber aplicar adequadamente todas essas técnicas. Perfeito. Bom, vamos ressaltar aqui três detalhes, né? Primeiro, a exclusividade da UBRA nesse ramo, pelo menos no bacharelado. Sim. A UBRA ainda é referência aqui no Rio Grande do Sul para a curso de Estética. E é a que detém, então, o conhecimento para que você possa ter esse grau, esse título. Exatamente. Segundo, o tempo. 2013, o curso, ou seja, tem mais de uma década. É um curso com credibilidade já, com certeza. É um curso com credibilidade. Então, tem muito aluno já formado por aqui. É uma preocupação muito grande do curso com a grade curricular. Sim. Então, oferecer o melhor ensino. Talvez não tenha ferramenta mais de ponta, mas a base para compreender o que ela faz, esse ensino, a gente ainda assim é um dos melhores. Perfeito. E agora, a gente está lançando também a pós-graduação, justamente para tentar melhorar um pouco mais as especializações que tem no mercado hoje. Então, tentar voltar um pouquinho mais para essa questão de saúde mesmo. E como que funciona toda essa parte, por exemplo, de reparação tessidual, em qualquer procedimento. Então, é procedimentos pós-operatórios, é procedimentos estéticos, como peeling, microagulhamento, cicatrização, às vezes, de queimados, também é super importante. Essa especialização, ela começa a ser oferecida ou ela já estava sendo oferecida? Ela começou já a ser oferecida, então a gente está montando agora a primeira turma, para tentar melhorar um pouquinho mais essa questão de ensino e aperfeiçoamento dos profissionais que já estão formados no mercado hoje. Sim. Já sai especializado nessa área de reparo tessidual, a gente pode imaginar cicatrizes, entre outras... Entre outras. Basicamente, todos os procedimentos estéticos acabam envolvendo reparo tessidual. Então, aquela estria, aquela linha de expressão que incomoda tanto as pessoas... O pé de galinha. O pé de galinha, o próprio. Isso daí. Não sei se dá para pegar aqui, para lembrar, você consegue ver aqui, professora? Exatamente. Tanto rir, que eu estou achando que a vida é engraçada, tudo mais. É o pé de galinha, é isso? É o pé de galinha. Então, para fazer um tratamento em volta dessas linhas de expressão, desses pés de galinha, envolve todo um reparo tessidual por trás. Então, por isso que é tão importante entender essa fisiologia cutânea, entender a farmacologia e toxicologia por trás dos cosméticos para aplicar isso da melhor maneira. E é isso que está faltando no mercado. Bom, já que a gente está falando de especialização, hoje o MEC cobra isso dos cursos. Para o curso continuar, por exemplo, sendo avaliado e ter a sua licença para continuar ensinando, o MEC cobra a formação dos professores. E estava citando, a sua formação é completa, né, professora? Sim, graças a Deus. Mas boa parte, para não dizer, quase todas as professoras, se não todas as professoras, têm no mínimo uma especialização no sentido mestrado, né? Exato. Então, agora, basicamente, todas as professoras estão já com o mestrado ou finalizando o mestrado e se encaminhando mais para essa parte do MEC doutorado. Sim. Então, para tentar oferecer para os alunos o melhor conhecimento, o melhor corpo docente, porque é a partir disso que nós vamos ter profissionais capacitados no mercado para executar um protocolo sem trazer nenhum risco para a população. Ah, então, desculpa, professora, doutora, né? Daqui a pouco, espero mais dois anos aí, você doutora. Mais dois anos, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Estou nessa batalha aí também de mestrado, né? Mas, enfim. Mas isso é importante a gente salientar, porque não só o MEC exige, mas o aluno exige isso, né? O aluno exige. Para que seja um curso, efetivamente, um bacharelado, né? Com tantos anos, uma década, mais de uma década de existência se mantendo e cada vez... A gente tem notado também, essa pergunta, a gente tem notado um crescimento, uma procura no curso de estética, porque muita gente começa, às vezes, de maneira informal, num estúdio perto de casa, vai desenvolvendo uma técnica ou vai aprendendo com alguém. Tem gente que aprende com o pai, com a mãe, segue a profissão, mas, para a formação hoje mesmo, a gente consegue ver pessoas procurando e se preocupando com isso? Sim, com certeza. Então, atualmente, o curso de estética é um dos mais procurados. Da Ubra, a gente pega, eu acho... A medicina, eu me lembro que é um dos mais procurados. É, a Odonto também, se eu não me engano, a gente é o terceiro, mas eu não tenho certeza de informação. Parabéns, professora. A medicina, Odonto, a medicina. Agora, entraram 70 alunos no curso, então, tem uma procura muito grande, assim, para aperfeiçoamento. Tem desde o aluno, que já trabalha na área há muitos anos, que tem seu estabelecimento, como pessoas que estão saindo do ensino médio agora e procurando a área da estética para trabalhar. Sim. Para nós, é um grande reconhecimento de ver que as pessoas estão se interessando mais por isso. Ver que a estética é muito mais do que simplesmente passar um creme no rosto. É todo um tratamento por trás. Tem uma ciência por trás. Tem uma ciência por trás. Sim. Não é algo tão empírico assim. É. Então, isso é importante para nós. É um grande orgulho, assim, que a gente fala desse ingresso dos alunos. Bom, vamos falar, então, para quem já vai anotando aí, você interessado, tem vestibular da obra chegando, né, para o final do ano, vestibular de verão. Mas, por exemplo, essa novidade, que é a pós-graduação, a especialização. Temos, então, a primeira turma. Quem tiver interessado, que já está no mercado, seja com formação ou está procurando, então, a partir da sua formação, se especializar, como é que vai ser o processo de seleção? Então, o processo de seleção é, basicamente, de alguém que já esteja trabalhando na área da estética ou que tenha interesse em ingressar. Então, por exemplo, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, tecnólogos em estética, todos eles que tenham interesse em continuar com seus estudos na área da saúde, da estética, então, pode procurar o curso. Perfeito. Então, mais informações, www.ubra.br, tem o curso de estética e cosmética, tem a área ali, é só chegar. Já agora na área de pós-graduação, de especialização, né? Sim. Bom, professora, nome aqui da Ubra TV, somos colegas, temos que parabenizar essa história tão bonita do curso de estética e cosmética e esse número impressionante. Gente, eu vou repetir, os mais procurados da Ubra, sendo que a gente tem milhões de cursos aqui dentro, tradicionais, como no meu caso, jornalismo, publicidade e propaganda, engenharia, direito, que são cursos procurados em todas as universidades. Aqui na Ubra, nós temos o ranking, né? Primeiro, medicina, segundo, odonto e terceiro, estética e cosmética, o que só prova a valorização do profissional e também a valorização do curso, né? Sim. Parabéns, professora. Muito obrigada. Muito bem, até o próximo encontro agora com técnicas. Sim. Eu não vou ainda profissionalmente atuar na área, mas necessito de muito trabalho que você desenvolve, muitos trabalhos que você desenvolve lá. Sim. Semana que vem a gente volta com as dicas. Tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri